Oi gente, tudo bem? Eu sou Thalita Lombardi, sou youtuber e blogueira de negócios. Primeira coisa, quero me desculpar pelo sumiço. A saúde de manhã ainda está daquele jeito, mas voltei com tudo. E agora dois vídeos por semana pra me desculpar com vocês. Fechado! E nessa volta eu vou explicar pra vocês um pouquinho do que eu estou fazendo, explicando exatamente o que é marketing de influência. Eu sou Thalita Lombardi. Ó, quem tá aqui, essa sou eu. Você pode não acreditar que é o brinco, ó. Até o brinco é igual, até o brinco é igual. Mas o que é isso? Por que eu trouxe a boneca aqui? Pra explicar pra vocês marketing de influência. Marketing de influência é o nomezinho da moda agora, que todo mundo tá usando, todo mundo tá gostando. E a gente aproveitou aí essa demanda gigantesca pra lançar a Influ. Mas antes eu vou explicar o que é, depois Influ a gente vai seguindo aí com o nosso vídeo. Desde sempre já se usavam pessoas famosas pra conseguir chegar e impactar o público. Porque comercial na TV sempre foi uma coisa que sempre tinha o que? O mocinho, a mocinha da novela, que tinha um apresentador galã. E autenticando ali aquela marca. E isso a gente chama de que? De branding. Branding. É um nome muito chique. E branding ainda é feito em todos os lugares, só que hoje as coisas mudaram. Não só pessoas de televisão, são chamadas pra esse tipo de propaganda. As pessoas contratam influenciadores digitais de qualquer tamanho pra fazer ali parte do seu marketing, parte da estratégia de comunicação da sua empresa. Mas como é que isso funciona? Existem influenciadores de todos os tipos, todos os tamanhos, pra todos os gostos. Gente. Como eu, por exemplo, eu sou influenciadora de negócios. Eu sou influenciadora de vendas. Eu tenho aí meu nicho que eu trabalho. Além de mim, existe bilhões e zilhões e quadrilhões de nichos. Pode ser de moda, de beleza, de do-it-yourself, lifestyle, gamers, de healthy, saúde, healthy. Pode ser um influenciador de só look do dia. Pode ser um influenciador que de repente alguém gostou porque fez uma piadinha. Um humorista. O Whindersson Nunes, te amo. O segundo maior influenciador do mundo é o Whindersson Nunes, que é um youtuber que eu amo. Que veio lá do Piauí e é reconhecido pelo Brasil inteiro. Fazer o anúncio com ele, meus amores, é bem carinho, viu? Então é isso. Você aproveitar essas pessoas que têm um certo número de seguidores, que têm um certo influência sobre eles, logicamente, que se eu falo, as pessoas me escutam. E aí você consegue fazer propagandas, fazer branding da sua marca e até conseguir um pouco mais de conversão do que uma propaganda tradicional na televisão. Fechado? Onde é que estão esses influenciadores? Onde é que tem esse marketing de influência? Tá no YouTube. Tá aqui, né, manhã? Tá lá no Facebook, os Facebookers, YouTubers, Instagramers. Não importa. Não importa a rede que ele tem muita gente, os Twitters... Existem os Twitters? Os twitteiros. Adoro Twitter, mas pode me seguir lá, é Thalilombarra. A gente ainda não conseguiu mexer direito na ferramenta, mas eu tô lá firme e forte. Então tem qualquer rede social que você tiver muitos seguidores, essas pessoas são consideradas influenciadores. Mas uma coisa mudou. Não só pessoas com bilhões de seguidores são importantes. E já vou explicar aqui o que são micro influenciadores. São pessoas que têm ali mil seguidores, 10 mil seguidores, que não é tanto, mas ele impacta muito mais do que uma pessoa de 1 milhão de seguidores. Mas vou explicar o que é melhor pra sua marca. Se você quiser fazer um boom, você vai contratar um influenciador gigante. Que vai ser aquela coisa, ó... Uhul! Mas se você quer fazer um trabalho de crescimento, você pode pegar influenciadores menores pra poder fazer esse trabalho de marca, esse trabalho de brand mais lento, que você vai investir um pouco menos, mas você vai conseguir impactar aquelas pessoas. Por quê? Um grande influenciador tem um pouco menos de visualização, porque a própria plataforma, tanto do YouTube, como do Instagram, do Facebook, ele não entrega pra todos os seguidores aquele post que ele tá fazendo no momento. Quanto menor, mais pessoas ele entrega porque ele tem menos seguidores. Não sei se isso faz muita lógica, não sei por que eles inventaram isso, mas eles fazem isso. Mais pessoas veem o que os micro influenciadores fazem. De olho nisso, as marcas não deixaram pra lá e começam a contratar micro influenciadores que tem aí entre mil a cem mil seguidores. E o resto, galera, é pensar nessa estratégia de como você quer impactar esse seu público, como você quer chegar lá e qual que é o seu objetivo com essa campanha usando o marketing de influência como parte da sua estratégia. Agora vamos à parte do jabá! Gente, eu faço parte da Influ, que é uma plataforma que conecta influenciadores às marcas e também temos conteúdo, temos eventos, temos várias coisas pra você. Se você quiser ajuda pra gente fazer uma campanha com você, desde o micro influenciador ao big influenciador, a minha influenciador e ao mundo influenciador, tem um link aqui embaixo que vocês podem preencher e a gente entra em contato. Ou você deixa o e-mail que é mais fácil que alguém da minha equipe vai entrar em contato com você. A gente já fez campanha com muita gente e é bem interessante ver o resultado, principalmente dos youtubers, porque eles se engajam de forma muito bonita. Deixa eu mostrar um exemplo aqui agora pra vocês. Você gosta de ficar antenado nas últimas notícias, vídeos e GIFs bombando na internet? Então baixe e conheça o aplicativo Top Buzz. Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que você precisa baixar o espetacular Top Buzz, que é um agregador de notícias, vídeos, GIFs, tecnologia, filmes, músicas e uma porrada de coisas maneiras. Legal, né? Uma coisa super importante, que é a última dica de trabalhar com influenciadores, se você não quiser contratar uma plataforma como a nossa, contrata, tá? É o seguinte, você tem que brifar muito bem o seu influenciador. Não é simplesmente colocar a sua propaganda ali e falar da sua marca. Você tem que encontrar alguém que realmente curta usar você, ótimo, né? Curta usar a sua marca. Como falou o diretor de marketing da Pizza Hut, tem que ser alguém que fale de verdade. Não adianta mais uma propaganda por propaganda, porque isso já passou, então eles são verdadeiros. Se eles não gostam da sua marca, como é que eles vão falar bem da sua marca? Só pelo dinheiro? Será que é isso que a sua marca deseja e quer? Eu acho que não. Saiba usar o marketing de influência de forma inteligente e humorada e de tudo mais, porque criatividade não falta pra essa galerinha que tá aí na internet fazendo a diferença. Me contrata, Brasil! Se você é influenciador digital de qualquer tamanho e quer umas campanhasinhas pra fazer um dinheirinho, entra também lá, se cadastra na Influ, que pode ser que tenha uma campanha legal pra você. Partiu do evento da DigitalX, eu quero agradecer esse carregador que eles me deram. Me deram também flores lá no dia, foi um prazerzaço, mais um ano, terceiro ano consecutivo. É um amor muito grande que eu tenho pra você, meu Deus do céu. Como eu falei antes, pode deixar aqui nos comentários seu e-mail, que entraremos em contato. Pra usar essa rede de influenciadores que a gente tem, pra fazer uma coisa legal pra sua empresa. Fechadinho, se inscreve aqui no canal, entra aí no Instagram, entra aí no Facebook, e procura Menina Executiva e me segue agora mesmo por lá também, porque aí você sabe, né? Conteúdo é diferente em cada rede social. E eu faço questão de entregar coisas novas todos os dias pra vocês, tá bom, galera? Valeu! Parece, vai, parece. Luísa, obrigado pela... pelo mimo. Vou te mimar.